olá pessoal e aí tudo bem com vocês meus amigos fazer um vídeo aqui da represa represa não né lagoa lagoa que tá cheia muita água fazer um pequeno vídeo pra vocês e só pra vocês ver como é que tá tá de água aí na lagoa conhecido como lagoa da ieda ali tem um agarço ali fazendo um voo muito bom pessoal primeira vez que estou vindo aqui ela cheia nunca vim aqui com ela cheia d'água não na verdade ela não tá totalmente cheia não falta muita chuva ainda pra ela encher mas ela já tem bastante água não dá pra vocês verem direito porque tem muito mato então não dá pra você ver a parte dela maior tá do lado de lá lá na frente do outro lado de lá eu não vou poder ir lá filmar não mas tem muita água mesmo estou aqui de outro lado da lagoa então os cavalos pastando aqui dentro da água vou ver se eu consigo chegar ali mais à frente um pouco pra mim mostrar pra vocês e aí e aí olhem meus amigos ó que visão maravilhosa o show de bola muita água mesmo ai troncho olha lá o zariri está indo embora vai sentar buio está fazendo verão passou lá onde é que tu estava está indo embora